Show da KS, oferecimento Vila, Avenida dos Holandeses, Galeria Apiane, Calhau, fone 3227-1217. E Jelly, Avenida Daniel de Latouche, Shopping da Ilha, Coama, fone 3236-2362. D-d-don't stop the shakin'. Countdown to the 40 stars tonight, the 40 breeze through, don't stop into the moonlight. Countdown to the 40 stars tonight, the 40 breeze through, don't stop into the moonlight. We got that wind to sound, we gonna own the sound, no one else in the world can stop us. We gonna hit the floor, we gonna get some more, and here we go, ayo, let's, let's go this party. Going all the round, DJ's got me upside down, starting people in the class, don't stop shakin'. Going all the round, DJ's got me upside down, starting people in the class. Don't stop shaking 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 Boa noite! Cadê minha plateia linda, gente? Gente, que felicidade estar aqui mais uma vez com vocês. Cadê a plateia do Lara Ribas? E tá começando mais um show da... Show da... Gente, que maravilha! Gente, eu fiquei muito feliz pela receptividade do meu programa, gente. Muitos acessos na internet, no YouTube e no programa ao vivo que passou, gente. A audiência foi enorme. Obrigada, obrigada você de casa. Obrigada vocês internautas. Eu tô adorando, viu? Beijo no coração de vocês. E é isso. E o programa, gente, tá lindo. Hoje o programa tá super selecionado. Vem várias atrações legais. Tem matérias. Tem um monte de coisa bacana. E vamos começar com uma dupla que tá fazendo o maior sucesso. Uma dupla de sertanejo. Bem legal da cidade. E eles são lindos, gente. Uns fofinhos. Vamos chamar... I... V... G. Ibrahim Vitor Guzmão. Venham pra cá! Aplausos Tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom dia. Gente, vocês estão bem? Tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos aqui no show da KS. É um prazer recebê-los. Prazer é todo nosso. O maior sucesso, né? Sábado passado a gente acompanhou. Muito bacana. Ai, que legal. Vamos sentar aqui, gente. Conversar um pouquinho. Pode sentar. Me conta, meninos lindos. A gente tá com... Tudo bem, graças a Deus. A gente tá aqui em São Luís aqui tocando desde agosto do ano passado. Eu sou o Ibrahim, né? Pra apresentar direitinho. Eu sou o Ibrahim e ele é o Vitor Guzmão. Certo? Ele é o bonitão. Eu sou só o que canta. É bom que tem pra todo tipo aqui, gente. É isso aí. A gente tá tocando aqui nos bares aqui. Começamos aos poucos, né? Já estamos ocupando os lugares bons aqui. Tocando com gente boa aqui em São Luís também. É... A gente se apresenta aqui toda sexta-feira na Toca do Bacalhau. Ontem a gente esteve lá. Não foi, parceiro? Mas tá... Vamos estar no Beach Bar. Isso aí. Excepcionalmente esse sábado vai ter Caíque, né? Geralmente é João Vitor e Rafael que se apresentam antes da gente. Olha que legal, quer dizer que a semana inteira vocês fazem sucesso. Isso. E agora a novidade é que toda quarta-feira vamos estar em Caxias, né, parceiro? Toda quarta-feira. Olha que bacana! Já estão nos interiores também. Isso, graças a Deus, né? Devagarzinho ocupando espaço aí. Vem cá, eu quero saber que vocês vieram. Tem quanto tempo que vocês estão aqui em São Luís? Eu sou... Ludovicêncio, ele também, né? A gente... Eu não era cantor. A gente decidiu cantar, assim... Graças a um amigo meu que abriu um bar. Comecei a fazer MPB. Conheci meu parceiro na época, ele tinha outro parceiro, né? Ah, era que ia dizer que tu roubou ele. Não, não foi bem assim, né? Eu ajudei ele no início, não deu muito certo, aí... Ficamos sem cantar um tempo e decidimos formar dupla. Olha que bacana! Aí acabou que deu certo, graças a Deus. Muitos convites aí. E tá legal, graças a Deus tá bacana. Muitos apoio, né? Muita galera apoiando. Agradecer a galera do Fábio Energético. É isso aí, galera. Vocês querem mandar beijinhos? Opa! Mandar um alô especial pro meu irmão Mike. Mike que ajuda a gente bastante, empresário da dupla, né? Agradecer a PH Negócios Imobiliários. É o Pablo que toma conta. É uma imobiliária que tá em crescimento aqui em São Luís também. Junto com a dupla, né? É isso aí. Olha que bacana! Tem também TV Cidade Record. E a Mídia LED, que é o novo conceito agora em comunicação em São Luís. Também é parceiro da dupla. É bom que tem muita gente apoiando, né? Os cantores aqui em São Luís. Vão também tá com a gente, que é a Araporto Construções. Tá sempre com a gente aí nosso amigo Marcos André. Beijo pra todos vocês. E me conta do DVD de vocês. Vocês vão gravar agora. É isso aí. Um megaprojeto aí, um megaprojeto pra julho. É um DVD rechado de atrações. Vão ser só músicas maranhenses, cantores maranhenses, sertanejo. Certo? Vamos começar com Ibrahim Vitor Guzmão, Rochana. Vem cá aí as participações do DVD, me contam. Isso. Quem vai participar tanto? Vai ter Stanley Caio, Juan Vitor e Rafael. Ah, Stanley Caio teve aqui na estreia. Eu tô sabendo. Grande sucesso. Beijo. Stanley Caio, adoro vocês. É isso aí. O Adriano Camargo também vai estar com a gente. Também beijo. O Kaique, né? Já falei. Juan Vitor e Rafael. Beto Ju e Marcelo de Imperatriz. Caio e Márcio de Santinês. Isso aí. Vai ser rechado de música própria. Vai mostrar que o sertanejo aqui no Maranhão também é forte. Não, aqui tá cheio, né? É isso aí. E bem, super talentosos todos vocês. Estão de parabéns. Obrigado. E me conta, as músicas são de quem? Nós estamos com... Quem fazemos com meu parceiro Vitor, né? A gente ajuda aí no arranjo. Isso. Quem compõe é você, Vitor? Isso. Ou vocês dois compõem? Não. Na verdade, a maioria é só eu. Vamos dizer assim só eu. É verdade. Aí tem um toque dele, ajuda. Então é uma coisa bem legal, bem misturada, bem verdeira. Vem cá. E como que tu faz pra compor? Tu tem um momento especial? Ou... Tá no banheiro? Tá na cozinha? Olha, gente, eu tô no Facebook. Bom, geralmente é de noite, madrugada. Vocês têm ideia e a gente começa, entendeu? Mistura também um pouco de... Vocês são solteiros? Eu sou solteiro. Ah, então tu fica lá no Facebook, ó, gente. Fica só paquerando as gatinhas, aí vem na mente. Né? Te inspira? Pronto. Um abraço e tchau. Tu é solteiro, Embraim? Eu sou casado, graças a Deus. Minha esposa tá até aqui na plateia. Ah, tá? Ah, tá ali atrás. Cadê ela? Oi, amor. Dá um tchauzinho. Beijo. Como que é o nome dela? Fabielle. Ah, que legal, gente. Aí a gente não pode ir cantando nossas músicas ainda, porque tá preparando a surpresa pro DVD, entendeu? Ah, mas vocês têm que lançar o DVD aqui, então. Com certeza. Tá combinado? Vamos tá trazendo aí, com certeza. É, tem que ser em primeira mão. É isso aí. O IVG animando a galera aqui na... Isso. A KS com o IVG, né? Coisa pro outro. Gostei. Cheio de sigla. Adorei, gente. Adoro uma sigla. Sim, vamos tocar uma música. Vamos mostrar mais ou menos o que a gente faz no Beat Bar, né, parceiro? Quem quiser ir mais tarde lá no Beat Bar, vai bombar. Vamos tocar mais ou menos assim. Vamos lá, parceiro. Vamos tocar uma música que tá tocando agora direto nas rádios aí. Quem gosta de Gustavo Lima aí, hein? Vamos lá. E não faz muito tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher. Não pegava poeira, nem olhavam pra mim. E agora eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado. Meu bolso tá cheio. Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais. E vem em me dó de ram. Foca é 280, mulherada louca. É IVG que arrebenta. E vem em me dó de ram. Foca é 280, mulherada louca. É IVG que arrebenta. É isso aí, é levada. É o dó de ram, né, parceiro? Pô, rapaz. Até lá, família. Isso aí. É IVG pra você. Vamos lá. E não faz muito tempo que eu andava a pé. Não pegava nem gripe, muito menos mulher. Só pegava poeira, nem olhavam pra mim. E agora eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado. O meu bolso tá cheio. Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais. E vem em me dó de ram. Foca é 280, mulherada louca. É IVG que arrebenta. E vem em me dó de ram. Foca é 280, mulherada louca. É IVG que arrebenta. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado. Gente, eu adorei. Mas eu vou revelar aqui o que eu gostei realmente. Eu adorei a sigla, IVG. Opa, legal. IVG é a marca que a gente usa sempre nos shows aí. Que é pra diminuir também, que o nome não é fácil, né? Ibrahim Vitor Guzmão. É, eu acho que é o primeiro libanês sertanejo que tem aqui no mercado agora sou eu. É, os árabes aqui. Isso aí. Caindo em cima. E me conta. Eu quero que vocês passem pros seus fãs, o Facebook de vocês, o Twitter, alguma coisa. Quem quiser acompanhar a Dupla Ibrahim Vitor Guzmão, que é IVG pra você, né? Não. Tem um site aí em andamento aí, vai já estrear. O site é duplaivg.com.br. Tem também, já estamos no site ddproduções.com.br. Ddproduções que produz Ibrahim Vitor Guzmão. Inclusive também a banda Swingart e o Forró de Ferro. Isso aí. Tem o Facebook também. Como é que é, parceiro? Ibrahim Vitor Guzmão, facinho, né? Facinho. Tem também. Eu tenho, Ibrahim Vitor Guzmão da KS. Isso pronto, facinho. E Twitter, vocês têm? Não, Twitter a gente não... Instagram também? Também. No Instagram a gente coloca as fotos, né? Sempre. Vocês sabem o que é Instagram? Sim, sim. Temos na passada, gente. É mais rapidinho espalha. É, legal, né? Tem que acompanhar, né? Não fica pra trás, não padece. Verdade. E me conta, nessa carreira toda de vocês aí pela estrada fora, vocês têm alguma história curiosa de vocês que têm acontecido com fã ou até mesmo vocês no hotel ou alguma coisa assim? Sim. Rapaz, curiosidade que tem com a gente, que é bem curioso mesmo. É, no comecinho da nossa carreira, parceiro aqui chama atenção pelo seu porte aí. Nem um pouco, né? É. Todo grandão, malhadão. Eu gostei. A gente acabou de cantar no beat bar, veio uma fã pedindo autógrafo. O autógrafo já é uma coisa surpreendente, acabando de começar na calcinha. Olha, na calcinha! Olha, na calcinha! Olha, que ficou amarelo aqui. Gente! É. E aí? Essa tarefa difícil assim, eu jogo tudo pra ele aqui, senão... É, senão tá mulher, ó. Chegar em casa, te dá um coió. O melhor de tudo foi, na calcinha, era pra me dedicar com amor e carinho. Vem cá, mas ela tirou a calcinha na hora ou levou a calcinha pra você? Levou, levou. Eu não sei. Tu cheirou não? Tu cheirou? Não. Gente, eu acho que ele cheirou sim, que é isso que eu dei o jogo. Eu tenho que ir. Era com amor e carinho. Ahn. Eu ia mandar pro namorado dela aí, né? Pro namorado? Ora! Aí diz aí, sabe? Chegando lá. E apanhando, eu ia nem saber porquê. Maninho. Gente, que loucura! Eu comecei na carreira aí, foi curioso e foi curioso. Vem cá, e tu levou ela pro hotel? Não. Ah, não, gente. Tinha que ter levado. Namorada, rapaz. Eu... Ô, gente, olha, eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado também. Deixa mais uma vez um recadinho. Certo. Agenda. Agradecer mais uma vez aí, PH Negócios Imobiliários, Araporto Construção. Agradecer Fábio Energético. Agradecer o Mike Fiqueni aí, parceiro da dupla. Entendeu? Anis também, Anis Fiqueni. São meus irmãos, tá? Tem que falar, né? É. Queridos, ajuda muito. Vamos dar um beijo, ó. Beijo. Pois pronto. E Araporto Construções, nosso grande amigo Marcos André. Um alô pro Pablo também, da PH Negócios Imobiliários. Galera, isso aí, né? Felipe Marreca aí, parceirão da dupla. Ó, da agenda da dupla. Pode ser? Pode. Ó, toda quarta-feira agora nós vamos estar em Caxias. É isso aí. O horário lá é de dez a uma hora da manhã. Nossa, esse tempo todinho. Isso. Caxias. Haja voz. Haja voz. E sexta-feira nós vamos estar em Toca do Bacalhó toda sexta. E aos sábados, Beat Bar, a partir da meia-noite. Ibraim e Vitor Guzmão sempre tem uma banda bacana antes também pra começar a festa. É isso aí. Então, vocês já sabem. Quer acompanhar Ibraim e Vitor Guzmão? Vão pra esses lugares. Com certeza, um show perfeito, né? Ótimo. Bem agradável. Com certeza. Antes de vocês tocarem aqui a música, eu quero saber o que vocês acharam do meu cenário. Maravilhoso. Até a plateia é muito animada aí. Gostei demais. Ótimo. Lindo, né? Eu adorei, gente. Eu quero mais uma música aqui pra encerrar com chave de ouro. Pra mesclar legal, parceiro. Vamos mostrar um pouquinho do romantismo que rola também no show aqui. Que eu espero o pessoal tomar uma cervejinha, ficar no clima. A gente já tá com o coração da galera com umas músicas bem românticas. Vamos mostrar assim, ó. Vamos lá. Sempre quando chega a noite e estrelas vêm iluminar e me fazem sonhar e imaginar. Vou ser aqui. Preciso de você só pra me guiar. E minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar. Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão. Virar constelação num só coração. Quem sabe canta? Vamos lá. Estrela, por favor escute o que eu vou falar. Estrela, por favor. Quero te amar. Quero te amar mesmo que o sol aparecer. Eu não vou mudar mais de opinião. Não me deixe aqui no chão. Não me deixe aqui no chão. E minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar. Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão. Estrela, por favor. Estrela, por favor escute o que eu vou falar. Quero te amar mesmo que o sol aparecer. Eu não vou mudar mais de opinião. Não me deixe aqui no chão. Estrela do meu coração. Estrela. Valeu pessoal, muito obrigado. Gente, obrigado. Olha só, mas vocês não vão embora agora não. Fique fria. Que eu quero saber de vocês. O Vitor, eu já sei que ele é malhador assíduo, né Vitor? Vem cá, que horas que tu malha? Afinal que tu tá trabalhando a noite inteira, dorme até tarde, né não? Geralmente de tarde, quando dá um tempo. Mas tô longe, tô bem longe, faz tempo que eu não malho. É, né? Eu malho seis e meia da manhã, gente. Arrasei, né? Gente, e tu, Embraim? Tu malha? Não faço exercício não, porque além da cantoria, né? Além do ramo musical, trabalho de manhã, trabalho à tarde. Trabalho com publicidade, trabalho com construção civil. Entendeu? Aí não dá... O exercício meu mesmo é mais a mesma rotina de trabalho mesmo, que é sem descanso mesmo. Vamos lá. Isso daí já... Diversita, né, não é, Vitor? Diversita, sim. A mente tem sua mente. É. Deixa eu contar pra vocês. Eu tenho meu casete aqui, o Bruno Braia. Ele não tá aqui hoje porque ele tá gravando matéria, gente. Puxou da KS. Tem que gravar, não é isso? Certo. E ele foi gravar uma matéria na academia pra mostrar pras pessoas que nunca fizeram atividade física, Como que eles podem iniciar de forma correta e saudável Bem interessante E eu quero que vocês acompanhem essa matéria comigo Com a gente aqui Roda o BT, diretor Olá KS, tudo bem? Estamos começando hoje um quadro super interessante Onde eu, Bruno, estarei dando dica para você de casa Está começando agora na academia Estarei ensinando a você exercícios bem básicos Quer aprender? Vem comigo I'm sure you understand my point of view We know each other mentally You gotta know that you're bringing out The animal in me Let's get physical, physical I wanna get physical Let's get into physical Let me hear your body talk Your body talk Bom galera, no alongamento seria basicamente isso Primeiro alongar os membros superiores, no caso dos braços Bem alongados Esticar bem Cada alongamento segurar no mínimo 10 segundos Cada membro E logo depois passamos para os membros inferiores Que no caso são as pernas E também na mesma sequência Cada membro segurando 10 segundos Alongando aquele membro Bom galera, depois de um bom alongamento Começamos aqui com a esteira A esteira ela serve para poder dar uma aquecida E assim ter uma vascularização melhor O que seria essa vascularização? O sangue circula de uma maneira mais rápida pelo corpo E assim a performance da pessoa praticando o exercício Fica bem melhor É galera, para quem está começando Seria basicamente este aqui o exercício Um supino reto Com halteres Uma pequena carga Indo bem devagar Sobe devagar E desce devagar Agora para quem já é um pouco mais avançado Já tem a opção de aumentar o peso Ou fazer com a barra Eu particularmente não recomendo Para quem está iniciando fazer com barra Primeiro vamos trabalhar Só com os halteres Continuando aqui com a parte do peitoral Vamos começar com essa máquina chamada voador Geralmente ela é para iniciante Eu recomendo ela para quem está iniciando Porque é bem simples e fácil de fazer Depois vamos passar para o crossover Que já é um exercício um pouco mais avançado Já é bem mais pesado É mais para quem já está um tempinho na academia Vocês vão dar uma olhada Esse é o tríceps É um exercício bem fácil E prático de se executar Ele não tem muito segredo Serve tanto para quem está iniciando Tanto para quem já está avançado A pessoa utiliza esse exercício Desde o início ao final do seu treino É um exercício que você sempre Vai ver as pessoas utilizando na academia Bom galera Esse foi o primeiro programa De vários outros que virão pela frente Espero que vocês tenham gostado Aguardo vocês no próximo Com mais dicas de malhação e saúde É com você KS I'm just a dancer My mama said My father said My mama said Gente, vocês viram o Bruno Braia? Gente, eu estou morrendo de sorrir aqui Que a mulherada ficou enlouquecida na academia Vocês viram, né? Lógico que ela é muito gato Vocês viram como foi legal? Eu não achei ele gato não Mas foi legal Olha Então eu vou fazer uma matéria minha na academia Aí melhora Gente, vocês olham minhas fotos da academia no face? Vamos olhar, né parceiro? Vocês já olhou, Vitor? E aí, tu gostou? Como não? Tu olha e me diz, pô É, não pode não Ah, é? Não, mas é só pra olhar Não, olhar pode Olhar não tira pedaço, né não? Vocês já viram, gente? Minhas fotos no face? Ah, lógico Vocês estão no meu face Tem que ver, né gente? Tem que ver, galera Olha Obrigada mais uma vez E eu quero que a gente chame agora o intervalo Com Ibrahim e Vitor Guzmão Mais uma vez A gente volta já, gente Vamos lá Eu quero tchum Eu quero tchá Eu quero tchum Tchá, tchá Tchum tchá Tchum tchá Eu quero tchum Eu quero tchá Eu quero tchum Tchá, tchá Tchum tchá Tchum tchá Tchum tchá Tchum tchá Cheguei na balada Doidinho pra biritar A galera tá no clima Todo mundo quer dançar A KS me chamou E disse Faz um tchutchá tchá Perguntei O que é isso? Ela disse Vou te ensinar É uma dança sensual Em Goiânia já pegou Em Minas explodiu Em Santos já bombou No Noreste as minas faz No verão vai pegar Então faz um tchutchá Tchá Brasil inteiro vai cantar Com Ibrahim e Vitor Guzmão Eu quero tchum Eu quero tchá O que? Eu quero tchum Tchá Tchum 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 tchá Tchum tchá Tchum 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 tch Seja bem-vindo a um novo conceito em dermatologia. Com espaços amplos e serviços especializados, a Dermacare traz a você o que há de inovador em tratamentos clínicos e dermatológicos. Dermacare, clínica de dermatologia. Gente, o show da KS está de volta com essa plateia linda. Cadê minha plateia? Gente, adorei. Estou adorando a presença de vocês. Colégio Lara Ribas, beijo para todo mundo. Gente, e agora chegou a hora. Chegou a hora daquele quadro que todo mundo fica esperando, né? Lógico, o quadro onde vai ter as notícias, as fofocas, os assuntos das celebridades daqui de São Luís, do Brasil e internacional também, né? Então você tem que se ligar. Eu sei que você está aguardando esse momento, não é? Pois vamos agora para os bafos da KS com o Pedro Igor. E aí, Pedro Igor? Tudo bom? Que bom estar com você mais um final de semana. Está adorando. É arroba Pedro Igor. E eu já quero de cara agradecer a todo mundo que assistiu o final de semana passada. Foi maravilhoso, não é? Foi maravilhoso. E os teus amigos gostaram? Adorou. Somos um sucesso, KS. Graças a Deus. E eu quero saber se tu está recebendo muita fofoca no teu Twitter, no teu inbox. Muitas, muitas. Inclusive, tem umas que eu não posso nem falar, né? Porque são pesadas demais. Abafo o caso, né? Lógico. Abafo, abafo. Mas estou recebendo. Vem cá, a gente está... Eu estou sabendo que o quadro do bafo da KS, todo mundo quer vir agora, né? Verdade. Todo mundo me... Pedro Igor, e aí? Quando é que eu posso ir lá para comentar com vocês? Já recebi várias... Estou selecionando, não é isso? Estou selecionando as pessoas. Porque esse final de semana escolhemos a dedo os nossos parceiros, os nossos amigos. Gente, porque o quadro Bafos da KS tem convidados sempre. Cada programa são convidados diferentes, né? E hoje a gente está recebendo aqui uns convidados maravilhosos, meus amigos, que eu amo de coração. Tu também, né, Pedrigo? Amo todos. Apresente eles. Então, minha amiga querida Michelle, minha menina maravilhosa. Michelle Cayate. Cayate, tudo bem? Dá a mão. Tudo bem? Meu irmão do querido empresário. Rô, Rosinho, tudo bom, Chuchu? Irmão de Carol Tamayo. É, é um irmão para mim. Ele sabe que eu amo ele de coração. Ele é lindo, né, gente? Vocês acharam ele lindo? Ah, também só tem a maioria aqui que são homens. Vocês, mulheradas. Ele é lindo. Vocês gostaram? Ele é lindo, não é? E disputado, Carol. Não, super disputado. A mulherada enlouquece com ele. É o caranhão da cidade. É o caranhão, não é o digão. Isso que é o cachorrão, não é isso? Uau, uau, uau. Tem até música. Tem até música. Para quem não sabe, é o Pepe Júnior fez uma música para ele. Eu não vou poupá-lo disso. Eu não vou cantar. Gente, o Rô também é da Ótima Eventos, né, Rô? E aí, qual é a próxima festa que a gente vai ter? Conta. Olha que bacana. E eu vou, o show da Caes vai estar lá com certeza, né, Rô? Claro. Tu também vai, né? É a Ótima Eventos. Ah! Vai ajudar a Ótima, minha filha. É sucesso. É. Sucesso garantido. É uma pergunta. Pois é. Vem cá. E eu quero saber a tua primeira fofoca. Eu quero, de cara, começar contigo. Não, não é disso. Você entende. De Paniguel, você é quase uma. Dá uma voltinha, por favor. A mulher... A mulher arrasa. Olha o pouco. Se bem que eu emagreci, gente. Eu não tô mais assim. Não, não. Eu tô tão grande. Eu tô slim. Você assistiu o Paniguel na semana passada? Não, não assisti. O que que aconteceu? A Babi Paniquete. Hum. Pra continuar no programa, teve que raspar o cabelo. Ah, eu vi na internet. Ao vivo, raspando a cabeça. Gente, que loucura. Causou a semana inteira. Todo mundo comentando. Mas eu achei... Eu achei que ela ficou bonita. Eu achei. Não, eu também achei que ficou bonita. Eu achei. Então não rasparia. Você rasparia. Meu amor, pelo dinheiro que ela deve ter ganho. Eu raspava com certeza. Eu também raspava. Raspava esse meu mega ré aqui. Meu mega ré aqui. Você raspava. Eu rasparia. Tu raspava, amiga. Rasparia. Se botasse aqui cenzão. Cem milzão. Cem mil. Rasparia. Cabelo cresce, gente. É. Cem mil reais eu faço muito. Ó, Pedrinho Gatete, gente. Ó. Cem mil reais eu rasparia o meu negócio. O que tu achou da Babi Careca? O preço é o preço, né? É. Dependendo quanto coisa... Mas tu achou que ela ficou bonita? Eu não sei. Ou tu achou um exagero tudo isso? Mas foi confirmado que foi por dinheiro e foi pra ela ficar no programa? Não. Não chegaram a falar. Eu não assisti. Mas eu acho, a minha opinião é que pra eles, por certeza, fecharam um contrato com ela de um, dois anos, pra ela fazer isso e dar também um dinheiro por fora. Com certeza. Porque as clientes não têm contrato. E pra ela manter um contrato com a Band, né? Que agora é a companhia toda da... Não, a Babi foi com o contrato. Pois é. Aí eu acho que pra fechar um contrato massa, pra ganhar um dinheirinho, aí ela aceitou o raspar a cabeça. E as outras meninas, o que vocês acharam das outras Paniquetes? Linda, linda. Tem uma Renata, uma carioca. A morena. Ainda lá em Cancun, ela tava lá. Tava? E ela foge daquele padrão, né? É. Mas ela é bem bonita, carioca. Ela é bonita. E eu gostei. E aí tu não pegou? Eu fiz um de longe. Ah, tu não foi lá. Te lançar, tu não te lançou. Era, tava bem. Ai. Vem cá, e tu gostou do cabelo das outras? Gostei. Ficaram lindas, né? Eu tô refaginado, os caras fizeram os volumes. Marco Antônio de Biagem, não foi isso? Biagem, claro. Que chique, né? Biagem. Meu lindo, um beijo. Biagem, fui lá. É carinhoso, um amigo querido. Lançou o livro semana passada, só com estrelas belíssimas. São as tops. Eu achei bonito, eu gostei. Ela continua bonita. E é isso. Isso que o namorado dela raspou junto com ela, não foi isso? Que lindo, não viu? Eu olhei, ô, gente. É, de companheirinho. Ela ficou junto e tão linda, eu adorei. Fabi linda tá linda, beijo. E agora eu quero falar desse assunto que virou repercussão no Brasil inteiro. Qual? O festival de rosa de rosa. Gente, que bafo, né? Meu filho, você tem que fazer uma coisa aqui quando tem ou fracassou de novo? Gente, que absurdo. Eu queria entender a tradição do evento. Eu queria saber de verdade o que aconteceu, porque tinha tudo pra dar super certo. Veio gente de todo lugar do Brasil. Não, disse que tiveram pessoas que largaram o emprego pra virem pra esse negócio, né? Muita gente, muita gente é decepcionada com a organização que foi um fracasso. As bandas, a maioria desistiu. E eu achei lindo. Ô, tu que trabalha com evento, o que tu achou de tudo isso? A gente trabalha com evento, acaba respingando na gente, né? É, é. As coisas a gente... Verdade. E agora que o Maranhão tá em auge, né? Pois é, mas o Maranhão é maior, as pessoas estão otimistas, muitas empresas chegando. Até porque o governo e os grandes empresários da cidade tiraram completamente o corpo de fora, porque já sabia que isso não ia ter bons resultados. Que não ia prestar, né? Justamente, porque ficou muito mal falado. Foi uma coisa infeliz, né, que ocorreu. Muito péssima. Eu sei que pena, porque todas as pessoas, cara, o pessoal lá, alojado em aeroporto... A estrutura que eles ofereceram, verdade. É. E... É decepcionante. Um absurdo, gente. Mas vamos animar? Vamos. Eu quero saber de coisa boa. Tu tem coisa boa pra me contar? Eu tenho. Conte-me tudo. Tá atrás. Uh, adoro! Eu fui, você foi ao show? Lógico. Foi maravilhoso. Eu dancei até o chão, gente. Eu adorei. Cara, é sensacional. Eu quero bater palmas aqui pra eles. Porque eu gostei de animar a galera. Veio eu... Não, e só aquele bozeirão dele, hein? Eu peguei... Eu falei, não, esse cara não é legal. Mas aí eu quase vou, fui. E aí quebrei a cara, porque o cara é um show mesmo. Ela arrasou, me manda muito bem. Fez todo mundo dançar. O que que tu te lembra esse funk, hein, Misha Boy? Misha Boy. Então é o Jota. Você foi na festa? Maravilhoso. E assim, o que fala o que aquele homem fala? Quase não fala. Gente. Eu tava sincero. Eu tive que... Ah, a plateia tá cantando aí. Como é que é? Tá vendo? Isso é a plateia do show da KS. Todo mundo foi pro show, gente. Todo mundo foi pro show. Ela é o quê? Pedro e eu penso assim. A gente tem tanta notícia ruim, tanta coisa assim, ruim acontecendo, quis sair pra um show desse se divertir, né? É uma polêmica funk, mas eu acho divertido, eu gosto. O que tá acontecendo? Várias coisinhas acontecendo na nossa cidade, aí chega o Katra com essa energia dele. Isso. Todo mundo. Eu adorei o Katra. Eu quero parabenizá-lo por... Legalmente. Ele é referência no funk. E o Rodrigo, trata mais, pra mim. É, tem que trazê-lo, trazer as outras bandas de funk. Por quê? Os outros... Como é que chama? MC, né? Não, os funkeiros. MC, né? Por que que é MC, hein? Por que, Rodrigo? Prodição, procura no Google aí, MC. Por favor, que a gente chega e ninguém sabe. Mas ele arrasou. Beijo. MC Katra. Carol, olha esse donalds. Eu queria fazer um pedido. Que pedido. Olha a minha cara de cachorro. Gente, ele tá tão lindo. Vocês viram no programa passado, tanto que ele ficou lindo na estreia dele? E a face ficou belíssima no HD, eu adorei. Arrasou, né? Eu gostei. O que é isso? Vem cá. E os beijinhos da KS? Beijos? Ah, vamos mandar beijos. Eu adoro passar beijos. É, eu também adoro. Fica assistindo só pra escutar o nome. É, só pra escutar, se lançar na TV. Me conta. Breno Pablo mandou a recadinha, mandou mandar beijo. Ai, um beijo, Breno Pablo. Quero mandar um beijo pra Rosa, minha manicure. Fiquei de mandar um beijo pra ela, senão ela até me mata. Quero mandar um beijo pra quem? Você tem como a sua travesti, né? Tenho. Eu tenho vários travestis. É, eu tenho o meu. Quero mandar um beijo pra ele. Quem? Meu travesti, Alexandre Creme. Ai, meu amor, beijo. Ele se monta? É, ele já anda montado 24 horas. É? Travesti. Ah, ele tem que participar do delivery. Já pensou? É, eu vou fazer o vídeo, vou fazer. Ele se monta bonita. Fica bonita. Tem que conhecer. Ai, eu adoro. Beijo todas as drags, viu? Beijo, beijo, beijo. KS ama vocês, gente. Adoro, adoro. E a make? Quem fez hoje? Minha make, lógico, de Eliane Pereira, que arrasa sempre na minha make. Eu vivo botando... Tu gosta das fotos que eu boto sempre? Eu amo. Eu amo. Lindo. Ela arrasa. Ela arrasa, né? Minha make-up, artística e make-up. Tu vem? Tu passa por lá? Eu coloco as brilhas também. Bota uma purpurina, um glitter. Eu quero. Ficou um arraso. E um beijo pro meu hair stylist também, Cecília Júnior. Não, querido. Adoro ele. Laon também. Beijo. Adoro vocês, viu, gente? Pessoal do Muxi. Um beijo. KS ama vocês. Sim, senão a gente fica aqui o dia todinho, né? A noite toda. Vamos agradecer aos nossos amigos. Vamos. Sim. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Quero agradecer. Obrigada. Vocês gostaram, gente? Vem cá. Eles vão participar do game da KS no próximo programa. Sabia? Surprase, gente. Também com o nosso querido Baldo Lindo, que arrasa. Dá baixo transporte. Beijo. Grande prazer receber aqui. A Mônica também. Ah, e a gente tá com o nosso querido William Santos. O William tá aqui na plateia. É, tá ali, ó. Beijo, William. Beijo, William. Um abraço. Pois, Pedro Igor, eu quero te ver no próximo programa, cheio de novidades. Cheio de novidades, como sempre. Muitas novidades. Certo. Viu? KS, mais uma vez, obrigado pelo... Deixa o seu Twitter, seu Face de novo. Bota aí, gente. Mandar notícias é arroba Pedro Igor. Meu ID com H e dois R no final. Igor. E vocês? E vocês? Deixar o Face, o Twitter, o Instagram. O Face é Michelle Cayate e o Twitter é KayateMichelleLi no final. Cayate, como se escreve Cayate? K-A-Y-A-T-T. Bota aí, produção, por favor. Arrasou. E tu, Rô? O meu Twitter é arroba Rodrigo Lauande e o Face também. Não, gente. Ele tem um milhão de Facebook, porque faz sucesso. Tem um milhão de mais um. É, tá vendo? O meu ID com ele é um sucesso internacional. Em qualquer lugar. Ele não conhece o Rodrigo Lauande, mas também, né? Ele conhece o cachorro, né? Alá. Tu sabe a música? É o digão. Alá. É uma coisa assim. É. Por favor. Adorei mais algum recadinho, gente. Não, só isso. Só dizer que foi um prazer estar aqui. Quando estiver de novo, pode chamar que a gente está bem. Pode convidar. Ai, que bom, gente. Pois amou. Beijo pra vocês. Adorei. Gente, agora a gente vai receber aqui um grupo de forró. Quem é que gosta de dançar forró aqui? Eu! Vocês gostam muito? Sim! Eu adoro, gente. Adoro, adoro, adoro. E a gente vai receber agora a banda Esfregue Dance. Ela quer curtir, ela quer beber. Mas no final da festa não vai com cinco letras. Vai ficar em casa, vai ficar em casa, vai ficar em casa. Pensa que eu sou besta, mamãe. Mamãe. Ela quer curtir, mas no final da festa não vai com cinco letras. Vai ficar em casa, vai ficar em casa, vai ficar em casa, vai ficar em casa. Pensa que eu sou besta. Ela quer curtir, ela quer beber. Mas no final da festa não vai com cinco letras. Vai ficar em casa, vai ficar em casa, vai ficar em casa. Pensa que eu sou besta. Já sei qual é a dela, no final da festa invento uma desculpa pra me enrolar. Fala que não tá legal, diz que tá passando mal, mas eu tô vacinado. Eu não caio nessa conversa, eu não sou braço não. Pra você querer tirar onda com minha cara. Não sou palhaço não. Se quer raia tem que rolar, porque senão vai ficar em casa. Ela quer curtir, ela quer beber. Mas no final da festa não vai com cinco letras. Vai ficar em casa, vai ficar em casa, vai ficar em casa. Pensa que eu sou besta. Ela quer curtir, ela quer beber. Mas no final da festa não vai com cinco letras. Vai ficar em casa, vai ficar em casa, vai ficar em casa. Pensa que eu sou besta, mamãe. Para o dinheiro, o Rogério, o menino, o dinheiro, o paredão e o seu dinheiro. Ela quer curtir, ela quer beber Mas no final da festa não vai por cinco letras Vai ficar em casa, vai ficar em casa, vai ficar em casa Pensa que eu sou besta, ela quer curtir, ela quer beber Mas no final da festa não vai por cinco letras Vai ficar em casa, vai ficar em casa, vai ficar em casa Pensa que eu sou besta, mamãe O Rui! Toca, toca! Aê! Tudo bom, Diel? Tudo bom? E aí, Delícia? E aí, Delícia? Tudo bem, Dito? Tudo bom, Chuka, S? Quero saber de vocês como é que tá o sucesso, as músicas mais tocadas na rádio, a Esfregue Dance, né? Hoje, graças a Deus, Carol, que vira uma febre. Esfregue Dance vira uma febre. Hoje todo mundo curtinho, tá baixando. O forró tá uma febre. Não é isso? Realmente. E o Maranhão, São Luís, todo mundo tá abraçando o forró de uma maneira bem gostosa. E graças a Deus, nosso trabalho vem dando certo. A gente vem com várias músicas. Você já tá há quanto tempo de carreira? A gente vai fazer três aninhos. Três aninhos, já tá esse sucesso inteiro? Gente, eu pensei que fosse mais, acredita? Isso, pode se dizer. A gente só quer agradecer a galera que tá curtindo nosso trabalho, tá festejando nos nossos shows. E isso, pra gente, é um prazer imenso. É algo que a gente vai se dizer que não tem valor. É legal, né? Você chegar e ver a casa lotada, não é? E cantar pra galera. O carinho da galera, né? É legal, né? Que tu tens várias músicas, né, Diego? Graças a Deus que a gente vem acertando algumas músicas que a galera tá curtindo, tá botando o seu carro de som, a frigorizada, o cara que tá em casa, pra não ser vazia, pra botar esse fregdance. E isso aí eu só tenho a agradecer a Deus pela aceitação da galera que curte o nosso trabalho. E isso tá muito bom. Gente, é lógico que vocês já devem ter escutado os fregdances pelas rádios aí. Não só daqui de São Luís, né, do Maranhão, mas pelo Brasil afora, não é isso, Diel? Exato. Eu andei sabendo que tem até as bandas mais conhecidas aí como Aviões, Garota Safada, que já tão cantando tuas músicas. Olha, eu fico até feliz, porque pode-se dizer que hoje o Fregdance é uma banda que vem representando o forró, aqui tá sendo a banda, pode-se dizer, oficial do Maranhão, representando, tá levando o forró pra todo o Brasil. Ah, eu adoro. A gente já pulou lá no Pará, a gente fez alguns shows lá em Belém, no interior do Pará, a gente agora tá, esse mês que vem, a gente tá indo lá pro Piauí, a gente só tem a agradecer a Deus. E esse mês, São João, a gente tá pretendendo a fechar pro lado ali da Bahia. É, São João, né, forró na certa, gente, tem que ser, não é isso, Diel? Isso é, a gente só tem a agradecer a Deus. Vem cá. As músicas. Mas eu quero aqui que tu dê uma palhinha dessas músicas que as outras bandas estão tocando, Aviões, a Pãoquê. Pode-se dizer, a primeira música que foi onde começou toda a história, onde todo o nosso Nordeste, o Brasil, começou a conhecer esse fregdance, foi o sucesso do Odipá. E quando eu chego na balada, o meu esquece o Odipá. Vamos lá, galera. Vem cá, e tem essa música nesse CD? Essa daí tem, tem, a gente fez um poporri, entendeu, com algumas músicas. Ó, gente, você vê aqui da Sprag Dance, sim, tem aqui. É, a galera pode baixar, pode baixar na internet, tal, então até mesmo. Qual é o outro sucesso que tem aqui? Tem, tem um outro sucesso, tem o Vai de Busão, que é o, pode ser dizendo, que é quase o mais recente. Já tem outro antes desse, que é o, que é uma história até engraçada, que o cara sai, vai, vai com a gata, tal, aquela coisa toda. Como que é? Mas na hora, dá um, chega, fica tarde, assim, ele quer, a gata chega, depende dela pra casa. Ele disse, não, não vai dar. Aí o Juju fez essa música. Vai de Busão, vai de Busão. Vai de Busão, vai de Busão, vai de Busão, vai de Busão, a plateia tá afinada. Tu tá vendo? Todo mundo aqui escutando Sprag Dance, né, galera? É, é verdade. E eu quero que vocês toquem aqui mais um sucesso pra gente, pode ser? Pode ser, é um sucesso que a gente vai fazer, também da Sprag Dance. É, na minha voz, isso já é uma coisa mais pra galera apaixonada, porque Sprag Dance toca de tudo. É, você é todas apaixonadas, é, gente? É, mas a delícia vai mais para as apaixonadas, geralmente. Ah, adoro. Então vamos fazer, né? Vamos lá, galera, então. Vamos lá, sucesso Sprag Dance. Esse aqui é o nosso sucesso Sprag Dance. Vamos! Se esquecerá um tempo, não quero mais viver de novo. Quem gosta de resseca, show. Pode ficar com ela, porque tô sobeia de novo. Quem gosta de resseca, show, papá. Olha, Renato Moreno. Você segue, dança. Bora, Machu, bora, não. E vem Rogério Mix. Quem gosta de resseca, quem ama cuida? Quem gosta de proteste, importa, tô saindo. Da sua vida, nossa história foi um erro. Em me envolvido com você acreditar, eu nunca ia te perder. Quem ama cuida? Quem gosta de proteste, importa, tô saindo. Da sua vida, nossa história foi um erro. Em me envolvido com você acreditar, eu nunca ia te perder. Pra vocês sempre conhecem a profissão. Passa tempo, sua diversão. Já usei bastante, não te quero mais. Não adianta correr atrás. Desculpa, ei! Me esquece da um tempo. Não quero mais viver de novo. Quem gosta de resseca, show. Pode ficar com ela. No quinto, solteira de novo. Quem gosta de resseca, show. Esquece da um tempo. Não quero mais viver de novo. Quem gosta de resseca, show. Pode ficar com ela. No quinto, solteira de novo. Quem gosta de resseca, show. 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 Saindo da sua vida. Nossa história foi um erro. Nem me envolvido com você acreditar. Eu nunca ia te perder. Pra vocês sempre conhecem a profissão. Passa tempo, sua diversão. Já usei bastante, não te quero mais. Não adianta correr atrás. Desculpa, ei! Esquece da um tempo. Não quero mais viver de novo. Quem gosta de resseca, show. Pode ficar com ela. No quinto, solteira de novo. Quem gosta de resseca, show. Esquece da um tempo. Não quero mais viver de novo. Quem gosta de resseca, show. Pode ficar com ela. No quinto, solteira de novo. Quem gosta de resseca, show. Me esquece da um tempo. No quinto, solteira de novo. Quem gosta de resseca, show. Pode ficar com ela. Porque tô solteira de novo Quem gosta de resser cachorro Esquece dar o tempo, não quero mais ver de novo Quem gosta de resser cachorro Pode ficar com ela Porque tô solteira de novo Quem gosta de resser cachorro, papai DJ Rogério Luiz Bramajudo Baratão Wilson Brasil, Vinhão do Santo Forte Forte Cabra Azul, versando a coxa, papai Pensando que deu o carrinho seu Baranamisa.com Fechou-se de ovo Marlon Ripe Chama, chama, chama Swing do Diel França Sabe o que é legal? A gente já chega na festa A gente tá fazendo show Aí entra uma bandeira assim Aí no clima Aí a gente chama aqui Galera, todo mundo Chupou-se e já fica E a galera toda participa sempre, né? Ah, é muito legal Muito bom Pois é, o aniversário, né? Isso do Swagdance Convidar toda a galera também que tá assistindo, né? Convidar todos os internautas Os internautas também Então vamos convidar de ela Com certeza, tá maravilhoso A plateia, tudo de bom Muito massa A plateia aí, tá show Todo mundo ande lá Ai que bom, gente Obrigada Vai ser muito legal Vai ser muito bacana Dia 11 Com várias participações Vai ter Quem vai ter tanto? Vai ter forró de salto Que é a galera de Fortaleza Vai ter várias atrações daqui Vários convidados Forró de peso Forró de farra As bandas daqui Beijo Todo mundo vai estar convidado Todo mundo vai estar convidado Mas quanto delivery Arrasou Então vai ser as bandas daqui também Que vão fazer participações com a gente Mas que vai tocar a forró de salto Que é de Fortaleza E Swagdance Que vai ser a princesinha da noite A rainha da noite Então, três anos Vai ser lá no morro Vou convidar essa galera todinha Dia 11 Anote aí na sua agenda Lá no morro A galera tá toda convidada Você é convidada ilustre da banda Eu vou E eu vou dançar Vem, guys Você tem que é meu, né? Posso ficar Vou aproveitar só rapidinho Pra convidar também a galera Que a gente vai estar gravando O nosso clipe Não é não, Diel? A primeira banda de forró A gravar o clipe daqui Do Maranhão Olha que legal E vai ser aonde? Vai ser na Praia do Meio Toda a galera tá convidada Pra assistir Pra participar Viu, gente? Vocês quiserem assistir A gravação do clipe Da Swagdance Olha lá A partir de mais duas horas Três horas na casa A galera já pode ir pra lá Descer no carro Na Praia do Meio Vai ser muito legal Muito bacana mesmo É, isso aí Então você daí Confira Swagdance O clipe do Swagdance Lá na Praia do Meio É isso aí Vai ser a gravação Da música do Diel Música de trabalho Da gente que é cinco letras Eu que é cinco letras A nossa nova música Que é uma música do meu amigo Do meu amigo Do meu amigo Quero que eu vou dançar Que eu vou dançar lá Vai ser convidada Pra dançar no palco Ai, gente Aproveitar Mandar um abração Pra toda a galera Que você está visitando Nosso site www.spregdance.com E aos meus seguidores No Twitter Ah é, passa logo O teu Twitter Facebook A galera que quiser seguir Diel França Pode ir lá Pode adicionar Arroba Diel Franca Sem Franca É, França Sem o C.C.Dilha Eu vou aproveitar também Pra galera que quiser seguir Que eu estou 24 horas No Twitter É, arroba é Lilma Delícia É, meu Facebook É, Lilma Delícia Meu Instagram é Lilma Delícia também Quero ver a galera Todinha me acompanhando Confira o Swagdance Nas redes sociais É, isso aí Aproveitando Não dá pra mandar um beijo Só pros nossos parceiros Isso Os parceiros oficiais Como o Vodca Braslova É saudador Viu o São Braz O Viu o São Forte Pois é, Ginaldo Beijo pra você Michael também Querido, querido Michael Beijo, beijo O Vodca Braslova aí Alô, Ginaldo Tá devendo, viu É isso aí Que ele deveu Um almoço pra vocês Ah, tá devendo Eu tô esperando O almoço Ginaldo tá muito sumido Faz tempo, é Ginaldo tá muito sumido O nosso amigo também Carlinhos Pneu Pensou em Pneu Carlinhos Pneu A galera da Academia Nu Que também sempre tá com o Sfregdance Aniversário Aniversário Exatamente Imagina semana que vem Que é o nosso aniversário Tá Aí todas as sextas Lá no Morro A galera tá convidada Sfregdance Lembrando que dia 5 A gente vai Dia 5 lá na Fazenda Dia 5 lá na Fazenda Isso Ai, forró dos plays Adoro A galera tá convidada Gente, e você também de casa Tem que ir conferir o Sfregdance lá A KS só lembrando que toda sexta-feira Tem o Morro A galera pode ir Não é só dia 11 Toda sexta-feira Sfregdance no Morro Tá todo mundo convidado Junto com a Freelance Obrigada Obrigada A gente que agradece O show da KS vai pro intervalo rapidinho Mas eu volto já Enquanto isso Confira mais Sfregdance A KS deu sucesso Agora pode copiar mais um do Dinador de Onda Isso é muito bom, papai Em nome de Feijão, sete ouro É The Music Distribuidora MH Corrante Sfregdance Atenção, atenção senhoras e senhores Gatas e pegadores Chegou o verão Chegou o verão A estação cervejão A lei agora é pouca roupa E muito beijo na boca Na estação cervejão Os dias são bons A saia do puta E os colarinhos Perfeição No mar, na areia No calcadão Gatinha com oão Gatinha com oão Mulherão Pelada na praia Seria sem nada Nada, nada Na estação cervejão Balinha com oão É bolão É crack com oão É chocão Oitinha que tá por fora Se liga no mão da manobra Confessão Que ótimo com oão É passão Galera reunida Só gente bonita E a mão de esquina Tá na mão Então prepare seu coração Por amor de montão Serão com oão A estação cervejão É estação cervejão Móveis que no verão A estação cervejão Mó, mó, mó Beba com moderação Gente, o show da KS Tá de volta E agora com um game super legal E com convidados muito especiais Gente, o game de hoje É pra gente saber Quem sabe mais sobre o sexo oposto Se o homem sabe mais o que a mulher pensa Ou se a mulher sabe mais o que o homem pensa Legal, né? Você aí de casa pode fazer junto com a gente E a gente tá recebendo hoje Tudo bem, gente? Começando pelos meninos Daniel Bigarela da Banda Neura Tudo bom? O Baldo Silva, empresário da BAS Parceiro nosso aqui Prazer, o Baldo Obrigada por ter vindo E também o Breno Pacheco Da Banda Neura também Tudo bom? Tudo bem Vocês depois vão tocar pra gente, não é isso? Sejam bem-vindos E agora as mulheres lindas aqui Tudo bem, lindas? A gente tá aqui com Renatinha Samenezes Que é modelo Estudante de direito também, né Renatinha? Verdade E a gente tá com a Mônica Moreira Lima Que é uma excelente jornalista, gente E que vai estrear aqui Programa na Deluxe TV Não é isso, Mônica? Tudo bom? Com certeza, um prazer Tá aqui participando aqui do show da KS Prazer também estar nessa casa Que tá nos recebendo tão bem Gente, pois fiquem ligadas Na programação da Deluxe TV Ok? E a gente tá também recebendo a Valéria aqui Que é modelo Tudo bom, Valéria? Tudo ótimo Um prazerzaço, viu? Ai, obrigada por ter vindo, viu? Gente, então vamos começar o nosso game Certo? Eu vou fazer uma pergunta pra cada grupo E o grupo oposto vai ter que adivinhar A resposta de vocês, certo? E vice-versa Então a gente vai começar aqui primeiro com as mulheres Mulheres Primeiramente, não é não, Val? Você aí pode falar Pode deixar comigo Tem que mandar um beijo pra sua esposa A Isabela é sempre linda Tá sempre me assistindo E é muito legal Uma pessoa companheira Amiga, carinhosa E tá também aqui com vocês Caes, você é demais Tô surpreso, viu, Caes Pelo profissionalismo da equipe de vocês Equipe alegre Ai, obrigada Esses garotos que hoje estão brilhantando aqui Sendo transportados pela BANJ também Sempre é um prazer Lararribas Que é uma escola de alto nível E isso que é legal, né? Essa coisa bacana, bonita Feito pelos maranhenses Feito pelas pessoas de competência Parabéns mais uma vez pelo teu programa Obrigada, Baldo E mais uma vez Seja muito bem-vindo Então vamos começar aqui o game Vou começar aqui com o Renatinha Tá preparada, Renatinha? Preparada Vamos começar Olha, lembrando que é um jogo, hein? Vamos ver quem é que vai ganhar Vocês tem que fazer aí o negócio direito Vamos começar, Renatinha Vamos lá Então Ele é o homem da sua vida Nunca conheceu ninguém assim Mas aí você descobre Que ele é casado O que você acha? O que você pensa? Alternativa A Entrei numa fria Alternativa B Vale a pena ser a outra? Ou alternativa C Vou lutar por ele? Escolhe bem aí Que os meninos estão só de olho Vocês vão acertando A Entrei numa fria B Vale a pena ser a outra? E C Vou lutar por ele Vocês já escolheram aí uma resposta? Na lógica Dentro da Se for pra ganhar Tudo bem Se for pra perder Vamos lá Não tem segredo Não tem Bom É, vai lá Eu tenho duas filhas Duas mulheres É, tem que preparar suas filhas Então eu já sei o que seria o lógico Eu acho que nós Não precisou todo mundo Vamos lá Mostra a resposta de vocês Letra A Será que acertaram a resposta de Renatinha, gente? Vamos ver se vocês vão pontuar Vamos ver Qual é a Renatinha? Revela aí Tchã, 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 t Para o machão que existe em você, o que é mais difícil dizer para ela? Alternativa A, hoje eu só quero carinho. Alternativa B, você tem razão. Ou alternativa C, eu dependo de você. Vamos ver aqui o machismo aqui desse vídeo. Vamos escolher uma alternativa, meninas. Combinam aí qual vocês acham que eles vão falar. Lembrando, mais uma vez, que é um jogo. Então vamos lá, meninas, o que vocês responderam? Letra C, eu dependo de você. Vocês acham que é mais difícil? Não pode mudar, Mônica. Não, eu não mudei. Eu não mudei, porque a resposta é baseada no que o cara vai pensar. Isso. O que é mais difícil para ele dizer para uma mulher. Entendeu? Não, eu acho que entre as alternativas, realmente... Bora lá, Breno. Qual foi a alternativa? Não, não, lembra de você. Entre essas alternativas... Por que, Breno? Tem que falar. Eu não sei. Eu acho que... O homem é muito machista, não é? É, um pouco. Eu acho que para ele falar isso... Eu, particularmente, não tenho dificuldade de dizer que eu estou errado. E a cultura mesmo da gente obriga o homem a ser independente, não é? Exatamente. Isso, depender da mulher, eles não aceitam, é difícil, não é? É difícil dizer que a gente dependa, muito. Muito difícil. Aê, meninas! Aê, vamos lá. Olha, por enquanto aqui está empate. Está empate. O homem está sabendo da mulher e a mulher está sabendo do homem. Mônica, agora é tua vez. Vamos lá. Ele te conheceu de um jeito, mas agora quer que você mude. Alternativa A. Muda para manter o amor. Alternativa B. Finge na presença dele, depois você volta a ser o que é mesmo, realmente. E a alternativa C. Vai embora. Afinal, ele não gosta de você. O que é que tu acha, Mônica? Fala verdade. Vamos lá. Fala verdade, enquanto me conhece. O Baldo me conhece. Vocês já estão escolhendo? Vai, gente. Daniel está bem assim, certeiro nas respostas. Ele tem mais experiência. Ele tem mais experiência. Você é casado, Daniel? Namorando? Quanto tempo? Acho que um mês e meio. Ah, recente. Recente, é recente. Pois vamos. Qual é a resposta de vocês? Alternativa C. Vai embora. Afinal, ele não gosta de você. Ela parece ter personalidade forte. Com certeza, meu irmão. Vê essa, meu filho. Aqui na tal, ele está distribuindo ceia, meu irmão. É verdade. Imagina. Vamos lá. Na TPM. Ó a TPM. Nossa. Na TPM, você. Letra A. Foge. Sai correndo. Mulher chegou na fase do TPM. Tu não quer nem saber. Foge. Não quer nem escutar. Letra B. Ignora. Ela chega. Não tem ouvido nem. Finge que não está acontecendo nada. Alternativa C. Paga na mesma moeda. Se ela vem te dizendo isso, você diz aquilo e é uma brigalhada doida. E aí, Daniel? E aí, meninas? Bora escolher. Alternativa B. Vocês acham que ele ignora? Que ele finge que não está acontecendo nada. Vocês acham? Hein, Valéria? Diz aí. Isso é bem... Ele quer ganhar o jogo aqui. Justamente. O Baldo quer ganhar o jogo. Ele não quer falar a verdade. Tu acha que ele ignora? Com certeza. É bem o tipo do homem. É ignorar. Pois eu acho que eles pagam a mesma moeda. Porque o homem não gosta de ouvir desaforo, não. Eu acho. Não é, Daniel? Eu prefiro ignorar. Acho que não vale a pena. Porque depois de alguns dias vai estar tudo normal, tudo em paz. Então, é melhor ignorar. Não compensa. Ah, é? Aí, ó. Tá bom. Vocês acertaram. Ponto para as meninas também. Uhul! Olha, ó. E, Alvaldo, o que é que tu faz na TV de Isabela? Mesma coisa. Hein? Nossa. A terceira... A terceira... Resposta seria mais para mim. A palha da mesma moeda. Ah, eu... Se era para ganhar o jogo, eu fazia. Eu não estou nem aí. Não esquenta a cabeça. Está acostumado já, né? Para todos os anos. Não é questão de acostumado com a TPM. É acostumado com a mulher. Mulher carinhosa, linda e maravilhosa. Que você compreende. Que te dá carinho. Você tem que passar por aquele momento. Que é um momento normal de toda mulher. De toda pessoa. Que... Ah, gente. Isso é normalíssimo. Não tem segredo. Quem agora é Valéria, né, Valéria? Bora lá. O que faria o amor durar mais? Letra A. Alternativa A. Menos intimidade. Alternativa B. Manter um clima de dúvida. Ou alternativa C. Ser ousada na relação. Ah, essa aí está difícil. O que faria o amor durar mais, hein, meninos? Vamos lá. O que vocês escolheram? Qual foi a letra? Alternativa. Vocês mostram primeiro. Ela que vai contar. Não, então vocês têm que mostrar para ela e dizer a dela. Alternativa A. Acham que dura mais se tiver menos intimidade. É isso? E aí, Valéria? O que você respondeu? Letra C. Vocês erraram, gente. Valéria, por que que tu acha que ser ousada na relação vai ajudar a aumentar mais o amor? A aumentar mais a duração da relação? Na minha concepção, acho que fazer a diferença é o ideal. Todo dia estar inovando. Ser diferente na relação. Eu acho que é isso. É. Isso. Justamente. E vocês, acho que... Como que vocês chegaram à conclusão dessa alternativa aí de vocês? A conclusão era para ganhar. Agora eu quero ver se tu sabe mesmo. Não, agora eu não vou mais ganhar. O que você não deixa de compartilhar com ela? Letra A. Seus amores passados. Que tu não deixa de compartilhar com ela. Ela sabe disso. Seus amores passados. Alternativa B. Suas fantasias com as outras, com as ex. As ex-spaguetes. Porra da menina. Eu vou responder. Calma. Ou desativa C. As suas inseguranças. Bora lá, mulherada. Vocês têm que saber o que o Baldo pensa. Já, menina. Já, Valéria. Mostra agora. C. Eu vou passar meus amores para ela. Eu, Baldo. Eu vou dizer. Vem cá, quer dizer que tu conta todos os teus amores do passado. Não sabe, ela sabe. Primeiro que a minha esposa sabe que eu já fui casado. Ela sabe que eu já fui... Ela sabe que eu já fui para os meus pagodes. E quem vai para o pagode? Quem vai para o reggae? Sempre tem um brotinho. Sempre tem uma gatinha. Quando vai só. Por isso que a minha princesa não me deixa sozinha. Isabela está sempre colada comigo. Vocês podem observar, me acompanhar aí. Gente, eles sempre... Eu só sempre estou junto com ela. Então ela participa da minha vida, o dia a dia. Imagina se eu fosse bonitão, hein? Ah, fazendo sucesso. Agora a minha princesa é tudo de bom. Agora que está empatada. Eu vou fazer a última pergunta. Que é para desempatar. Para eu saber aqui quem sabe mais do sexo oposto. Bora lá? E vai para a Renatinha. Olha a responsa, Renatinha. Olha a responsa. Depois de apaixonada, você descobre que ele é um mentiroso. Tu ficou com o cara, tu te apaixonou pelo cara. E ele contando várias coisas. Te elogiando. E dizendo que ele é isso, que ele é aquilo. Que ele tem isso, que ele tem aquilo. E tu gamou. Ficou apaixonadaça. E aí? Tem avião, tem helicóptero, tem uma ilha deserta. Aí tu apaixonou. Aí depois. Alternativa. Aí tu descobre que ele mentiu tudo. Que ele é um mentiroso. Passa de um mentiroso que ele não tem nada. Que ele não é ninguém. E dá vontade de tu ir lá e escolher um barco com ele. Gente, se fosse eu, eu ia querer arrancar o pescoço dele. Eu já te dei uma alternativa. É. Vamos lá. Pra desempatar, Renatinha. Olha a responsa. Alternativa A. Mesmo ele mentindo, tu continua com ele. Alternativa B. Termina tudo. Mentiu e tá. Vai lá, xinga e tudo. Ou alternativa C. Espera e aproveita mais um pouco. Entra na viagem dele. Vamos lá. Escolhi. Vocês escolheram? Já. Pode virar, pode virar. Alternativa B. Termina tudo. Ah, Renata. Diga, Renata. O que tu acha? O que tu acha? Espera aí, Renata. Faz o sustento. Faz o sustento. Diga, Renata. Gente. A beira qual? Agora eu esqueci. Renatinha. Não, agora tu tem que responder. Já tá, já tá. Será que tu acha que ela respondeu a alternativa de vocês? Claro. Será que vocês vão ganhar? Claro. Esqueci da letra B. Eu gosto de Ubaldo, que ele é bem sincero. E aí, Renatinha? Eu acho que eu vou surpreender. Primeiro. Hum, o que será, gente? Eu acho que eu vou surpreender. Vocês estão curiosos? Sim. Vocês estão? Quem que vocês acham que vão ganhar? Os homens ou as mulheres? Não, lógico. Não, lógico. Não, os homens. Eu acho que eles vão quebrar a cara. Gente, a plateia de hoje tem mais homens. Por isso que eles estão na torcida por homens. Bora lá, Renatinha. Revela aí agora. Pode mostrar? Pode mostrar? Pode. Vocês erraram. Letra C. Renatinha. Eu sou o que, Renatinha? Ah, eu ia brincar com a cara dele. Eu ia. Eu ia ficar na mesa. Eu ia. Tá, Renata. Tá, Renata. Eu te conheço, Renata. Eu ia. Eu te conheço, Renata. Eu ia trabalhar em meu elego. Primeira coisa, eu mandava ele a pique-pique. E espalhava pra todas as tuas colegas. Tu ia pra depois ficar aí. Não, eu acho que eu farei isso depois. Mas eu ia brincar um pouquinho com a cara dele. E aí, como que tal? É pra ganhar o jogo? Tá aí, ó. Eu ia brincar. Então, vamos lá. Sua mulher está saindo frequentemente só com as amigas. Não quer mais sair contigo. Tá saindo só com as amigas. Pra bazinho. Pra boate. Caralho amado. É o início. O que é que tu vai achar disso? Alternativa A. Ah, nem estressa com isso. Porque diz que é diversão, né? Ah, é só diversão. Alternativa B. Desconfia. Tu fica desconfiado que pode ser outro. Pode ter, ó. Um galhinho. Ó, alternativa C. Ele está se liberando. Se liberando ficou complicado pra ir. Ô, produção, mas como assim se liberando? Vamos lá. Já, meninas? Qual foi a alternativa escolhida? Letra A. Letra A. Acha que é só diversão mesmo? Então, acertaram. Ganhamos, 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 ganhamos. Ganhamos de qualquer jeito. As mulheres venceram 5 a 3. Produção, Jojo. 5 a 3. O Baldo, não teve jeito. Fiz mais uma pergunta, mas não teve jeito. É a mulherada que conhece realmente o que o homem pensa. Adorei, meninas. Adorei. Na próxima, o Baldo. Vê se vocês dão aí a revanche. Vê se vocês conseguem. Gente, pois muito obrigada pela presença de vocês. Adorei esse game aqui gostoso, com meus amigos queridos, lindos, sucesso pra todos. Alguém quer deixar, quer dar algum recadinho? Deixar site, Facebook, Twitter? Primeiro dizer pra ti que foi maravilhoso estar aqui na presença de vocês. O Baldo, tu gostou do meu cenário? Eu comentei, quando eu entrei, porque eu já tinha vindo aqui no auditório a primeira vez, mas não tinha observado a criatividade desses profissionais que criaram esse cenário bonito, diferente, colorido, expressivo, pra cima. E o nível da apresentação, a maneira que você está se colocando, se apresentando, no primeiro momento é diferente, Carol. Ai, obrigada, Baldo. Eu fui feliz com isso. Eu estava comentando com o Mônica ali nos bastidores, porque é difícil, eu sempre estou sendo entrevistado, a Mônica é uma apresentadora, é uma jornalista, a Sade desfila todos os dias, esses dois garotos jovens, o Breno e o Daniel, estão sempre em cima do palco, se apresentando pro público. Nós sabemos que é difícil levar a informação, ficar tranquilo, alegre aqui. Então, a tua simplicidade, o teu jeito simples de entrevistar, eu estava comentando com o Mônica. Cadê de falar? Eu faço telejornalismo há 26 anos, dei aula na Universidade Federal do Maranhão, no curso de comunicação social, eu acho que o maior erro que as pessoas cometem a fazer televisão é quererem primeiro padronizar, imitar alguém, ter um padrão, vamos todo mundo atrás daquilo. Ou então, ficar muito artificial, passar uma imagem que não tem nada a ver. E eu acho, na hora que eu cheguei aqui, você está à vontade, Carol está super à vontade, parece que ela está em casa, conversando com os amigos, batendo papo. Olha, eu fico muito feliz com a opinião de vocês, viu? Isso me engrandece muito, isso faz com que eu tenha mais vontade de fazer um programa cada vez melhor, viu? Obrigada, obrigada de coração. Renatinha, telefone de contato para fotos, eventos... Eventos? Então... Eu estou no 8413-5922. Falar com? Renata. Está vendo? E você, Valéria, quer dar um recadinho para quem quiser contratar a Valéria? Para recepção, ação, desfile comercial e tudo mais, 9603-1935-8149-1509. Pois, lindos, obrigada, obrigada, adorei. As mulheres venceram e foi tudo um arraso. Depois a gente combina uma revanche. Hoje, gente, e você que quer ficar antenado com a moda, quer se vestir bem, quer ter as melhores roupas, os melhores looks, quer ter o look que eu uso, então você tem que ir na vila. Olha só, hoje eu estou totalmente de vila. Acessórios, e olha, gente, acessórios está super em alta. E lá na vila você encontra todos os tipos de acessórios, colares, brincos, pulseiras, e além de roupas lindas, calças com brilho, brilho está com tudo, não é, gente? Brilho está com tudo, couro, então tudo isso você encontra na vila. Então não perca tempo, corra para lá e adquira o seu look. Faça igual a KS Vista Vila. Todo dia ela passa com seu medo e traz, um swing diferente, amor e paz. A beleza que não cansa o retrato com o peito, a mistura, o olhar que marca por inteiro. Agora tá desistido, não vai mais gostar de alguém, no jogo da vida ela já negociou. Porque nesse mundo louco, que dá várias voltas a ser, a verdade do jogo é assim, só tem aqui no tempo. E se me vim da livre para ser feliz, o passado deixou, já fez também os erros e foi bem melhor. E se eu vou, buscando apenas o melhor de cada um, e assim vai continuar. Agora tá desistido, não vai mais gostar de alguém, no jogo da vida ela já negociou. Porque nesse mundo louco, que dá várias voltas a ser, A verdade do jogo é assim, só tem aqui no tempo. E se me vim da livre para ser feliz, o passado deixou, já fez também os erros e foi bem melhor. E se eu vou, buscando apenas o melhor de cada um, e assim vai continuar, parece que não vai parar. E se eu vou, buscando apenas o melhor de cada um, e assim vai continuar, parece que não vai parar. E se eu vou, buscando apenas o melhor de cada um, e assim vai continuar. E se eu vou, buscando apenas o melhor de cada um, e assim vai continuar, parece que não vai parar. E se eu vou, buscando apenas o melhor de cada um, e assim vai continuar. Gente, a banda Neura aqui no show da AKS, em primeira mão, não é isso? É isso mesmo, em primeira mão. Então, depois do game, agora não falo da banda, né? É, da banda que tá voltando agora com o Judo, não é Daniel? É verdade. A gente tá com o integrante novo agora, o Zeca, o José Luiz. E somos agora em seis, né? O baterista não veio, ele pode vir. Eu quero que cada um seja presente. Cada um seja presente, tá. Começando por mim, então, pode ser. Belém é o Bigarela, sou vocalista da banda. Sou o Gabriel Lado, guitarrista da banda. É, Luiz Viegas, guitarra e sintetizador. Isso tudo é guitarra, isso tudo é isso? Não, só isso. Sou Bruno Pacheco, sou guitarra e voz da banda também. Tu também canta? Sou, eu faço a voz e algumas músicas eu canto, meus reféns eu canto. Ah, bem legal. Sou Thiago Pacheco, sou a guitarra e voz da banda. Ai, que bom. E no, Magista? Vai, gente. Não é guitarra? Não, não. Não é a mesma coisa? Não. Ai, gente. Eu não sei, a KS não tem nada. E aí, meninas, a gente fala assim que eu recebo vocês. Obrigada por terem vindo aqui no Show do KS. E me conta, Daniel, essa banda voltou com tudo. É, a gente vai fazer o primeiro show agora no dia 1º, né? Isso mesmo? Dia 1º vai ter o show dos 10 anos do Letiá e vai ser no Shemua. Vão ser 6 dias de festa e o último dia é pop rock, né? Então vai ter a gente, vai ter banda, vai ter, quem mais? Audi, Audi Talk. Vai ter muita coisa boa. Não, mas vem cá, vocês vieram do show que vocês fizeram no Shemua de aniversário, não é isso? Não, teve aniversário da banda e a gente tocou mais algumas vezes e teve a despedida da banda também no Shemua, que foi no dia... Putz, agora eu não vou lembrar o dia... E agora que vocês voltaram, vocês ainda continuam tocando lá? Não, a gente de fato não voltou ainda, né? O show da volta vai ser agora, dia 1º, no Shemua. O Netiá vai fazer a festa lá, né? No Shemua. A gente vai voltar agora. Primeiro programa que a gente participa antes da volta, no caso. É, a gente agregou isso no decorrer do tempo. A banda já tem 6 anos, né? Mas nos últimos 2 anos que a agenda ficou mais cheia, que a gente começou a ter um certo... Enfim, o público começou a conhecer nosso trabalho. A gente teve que aumentar o repertório, teve que mudar, teve que... Pra sempre surpreender, né? Então, a gente pegou muita música internacional, muito rock internacional. A gente começou também a tocar reggae nesse tempo. Reggae que eu digo... É só pop rock. É. A princípio era pop rock, né? Pop rock, que é a maior influência de todo mundo. Mas o reggae foi agregado com o tempo, né? Eu particularmente gosto muito de reggae, né? Então, eu acabei levando todo mundo comigo. Não gosta de reggae? Acabou que todo mundo gosta de reggae. Então, a gente... Então, nas próprias músicas também a gente faz essa mistura do rock com reggae, então... Eu acho... Eu gosto muito de reggae. Reggae é bom. Eu quero dar um beijo pessoal do Nightwood. Ó. Muito. Então... Tudo vira, amigão, adorou você, Alexandre, e o Jairinho, todo mundo. Ótimo. A gente já abriu um show do Nightwood duas vezes, ó. Já? É. Eles são maravilhosos. São ótimos. São muito bons. Os caras trabalham bem. Enfim, eu queria que tu me desse uma palhinha, Daniela. Bora, galera! Pensa... O pão perdente do que aconteça... Eu não quero que você esqueça... Eu gosto muito de você... Chego Não sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Não dá vontade de ficar O teu olhar É forte como a guarda do mar Vem mudar Novo sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Poseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e manja É... Not in Roots Vocês não querem me contratar não? Pode ser né? Mais um back vocal, é verdade Tá precisando... Uma voz feminina né banda? Tá ameaçado Tá ameaçado Tá ameaçado Já basta o quiz aqui Agora é isso Ela tá me tirando Ela tá me tirando Tá te tirando Te tirando de tempo total É, eu acho que não tá tudo certo Verdade Meninos, eu queria perguntar se vocês têm algum recadinho Quero deixar Facebook, Twitter É, a gente tem a página da Banda Neura né No Face É fácil achar Só botar a Banda Neura e achar a página tranquilo Tem o telefone de contato também Que é oitenta e um doze Oito cinco nove e cinco É, falar com o Marcelo Duarte Que ele é o produtor da gente Tem o teu também? Vou repassar ou não? Só o de Marcelo tá bom né Tem o Twitter, Facebook Tem o Twitter da Neura também né Qual é o Twitter da Neura? Tá desativado Tá desativado A gente tava trabalhando mais com a página do Facebook A gente já falou do site né E convidar todo mundo né As informações, é verdade Tem a página, é tudinho O que eles andam fazendo A história, se eles vão gravar CD Se eles vão gravar clipe Então vocês entram no site E confiram lá as novidades da Banda Neura Convidar também aí no dia do No dia primeiro né No dia primeiro aí Todo mundo nos chamar Dez anos no Netear Vai ser muito legal Espero que todo mundo vá lá Chegue lá, corre lá na Banda Neura É nóis Tá encerrando aqui mais um show da KS Aqui com chave de ouro Obrigada E eu queria mandar um beijo Eu queria agradecer a todo mundo pela presença Obrigada Meu gente, todo mundo Produção, obrigada E eu queria deixar aqui um beijo super especial hoje Uma pessoa querida que tá aniversariando Uma pessoa que eu amo de coração Meu querido diretor Salve o Cavalhaia Beijo, meu querido Você faz a diferença E nós da Deluxe TV aqui amamos você A gente sabe que esse sonho aqui não seria real Sem a sua presença aqui na nossa equipe Beijo grande, beijo a Jolobato Todo mundo Nath, Nanias Beijo grande, enfim, tia Tia, 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 tia Tia, 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 tia Gente, pois um beijo grande Fiquem com Deus E o Show da KS volta sábado que vem Às nove da noite Todo dia ela passa com seu neve trás O swing diferente e a mulher traz A beleza que não cansa o retrato perfeito A mistura, o olhar que marca por inteiro Agora tá decidido, não vai mais gostar de alguém No jogo da vida ela já negociou Porque nesse mundo louco que dá várias vão pra ser A verdade do jogo assim, só ganha que nem o gol Que se me viva livre para ser feliz O passado deixou Pra trás também nos erros e foi bem melhor Se levou Buscando apenas o melhor de cada um E assim vai continuar Parece que não vai parar Show da KS Oferecimento Vila Avenida dos Holandeses, Galeria Apiane, Calhau Fone 3227 1217 E Jelly Avenida Daniel de Latouche, Shopping da Ilha, Koama Fone 3236 2362 Red Sacramento Vale L floating Em gambling Woods Grade Alles